Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 E é que o Renato não lembra a campanha do Brasil. Aqui, o Renato. Lutem com o Partido Nacional. E aí, o Renato. E aí, o Renato. E aí, o Renato. Já está acabando, né? Tá. Não, senhor. Aí. Boa tarde, pessoal. 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 Boa tarde, pessoal.